Olá pessoal, eu sou a tia Kátia e uma história eu vou contar. Sabe qual é o nome dessa história? A nuvenzinha triste, autor desconhecido. Vamos lá? Lá no alto do céu vivia uma pequena nuvenzinha. Ela era muito triste. Sabe por quê? Porque a nuvenzinha não gostava de ser nuvem. Um dia a nuvenzinha que não gostava de ser nuvem viu um lindo passarinho. E ela pensou, já que eu não gosto de ser nuvem, eu gostaria mesmo de ser um passarinho. E a nuvenzinha pensou e fez. E ela se esticou daqui, se esticou dali, até se transformar em um passarinho. E não é que a nuvenzinha ficou linda feito um passarinho? Mas não demorou muito para a nuvenzinha perceber que ela não sabia cantar feito os passarinhos. Foi quando a nuvenzinha viu uma linda pipa. E ela pensou, já que eu não sei cantar feito os passarinhos, eu gostaria mesmo de ser uma pipa. Porque é muito mais legal e divertido. Então a nuvenzinha pensou e fez. E ela se esticou daqui, se esticou dali, até se transformar em uma pipa. E não é que a nuvenzinha ficou linda feito uma pipa. Mas não demorou muito para a nuvenzinha perceber que ela não tinha linha e nem crianças que pudesse segurá-la lá embaixo. Então, depois de algumas tentativas, a nuvenzinha ficou muito triste, muito triste. E a nuvenzinha começou a chorar e a chorar e a chorar. Porque a nuvenzinha percebeu que ela não poderia ser tudo aquilo que ela gostaria de ser. Então a nuvenzinha começou a chorar e a chorar e a chorar. E as suas lágrimas caíram sobre a terra que estava seca. E sobre as plantas que estavam murchas. E quando as suas lágrimas caíram por vários dias sobre a terra que estava seca. A terra molhada, ela sorriu de alegria. E fez com que as plantas e as flores pudessem florescer novamente. Transformando tudo em um belo jardim. Quando a nuvenzinha percebeu que lá embaixo estava tudo lindo e florido. A nuvenzinha ficou muito feliz. E ela decidiu que seria a nuvenzinha para sempre. Para molhar a terra e regar as plantas. E aí, gostaram da história? Um beijo no coração e até logo, logo.